Ei, você aí! Sim, você mesmo que tá assistindo esse vídeo! Você conhece todas as passagens secretas do PKXD? Se você ainda não conhece, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e fica até o final comigo porque eu vou te mostrar as melhores de todas! A gente só tá aqui porque o Kirinha obrigou a gente a fazer uma investigação às 3 da manhã, galera! E olha só, são 3 da manhã mesmo e eu tive que ficar acordado até agora pra investigar o Coisas do PKXD E da última vez, meio que isso não saiu muito bem para o meu lado quando a gente entrou na passagem secreta Ah, tá bom, mano! Você venceu, então! Vamos nessa! Eu tô morrendo de sono! E eu mostrei pra você que a história de 3 da manhã era só baleta! É verdade! Noina? Que era? Que era esse cara aí? Kira, esse aí é o que? Esse é você? Pera aí! Quem é você? Pera aí! Quem é esse cara aí? Pera aí! Quem é você, cara? Tá maluco? Eu não tô maluco nada! Quem já é maluco é você! Noina, quem que é esse cara? Pega ele! Eu não confundi mais ninguém! Eu meio que encontrei com uma coisa que eu não sei o que que era, galera! Era meio que o Kira, só que não parecia ele! Tipo uma criatura que tava se transmutando nele! Isso foi loucura! E agora o Kirinha me desafiou a entrar lá de novo! Mas dessa vez, 3 da manhã e sozinho! Será que eu vou conseguir? Na verdade eu não vou estar sozinho! Porque eu tô com o meu pet fiel escudeiro, o Ninja! E também vou estar com vocês! Então se você vai vir comigo nessa missão, já deixa o like embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito! E também ativa o sininho, tá pessoal? E ó, faz isso tudo rapidão! Porque não dói a mão e não cai o dedão! E agora, vamos nessa galera! Porque eu tô com um pouquinho de medo, galera! De fazer nessa super investigação! É, peraí! Mano, vocês escutaram isso ou eu tô ficando maluco? Vocês escutaram? Galera, eu tô com medo, de verdade! Mano, é 3 da manhã agora! Não é horário bom! Mano, pode olhar aqui ó, no meu celular! São 3 da manhã! E eu não mudei o horário do computador, tá galera? Porque isso daqui, dá pra você mudar! Mas eu não mudei! E são 3 da manhã agora, velho! Se tivesse que eu pescar vocês iam ver! Tá tudo escuro aqui! Pelo menos na escola, tá? Clarinho! E a nossa missão, galera, é basicamente entrar na passagem secreta! Mas como da última vez, eu meio que entrei lá e tinham coisas estranhas! Eu vou usar o truque da passagem secreta, galera! Porque assim, a gente vai ver o que tem lá no lado secreto da escola, sem necessariamente estar lá! Ou seja, isso vai ser muito, muito bom pra gente! E eu vou ficar de olho aqui nas coisas também! Porque, mano, se eu levar um susto aqui e o Kira estiver me trolando em algum lugar, eu vou ficar muito bravo! Mano, tipo, eu vou ficar muito bravo porque eu tenho muito medo! Tá bom! Então, vamos fazer aqui um super truque de acessar uma passagem secreta, que é aquele truque que vocês já sabem! A gente precisa chegar nesse lado aqui da escola e usar a nossa pose de sentar! Muito bem! Depois que a gente sentou aqui, a gente tem que pegar um arco como esse e dar uma flechada! Quando você dá uma flechada com esse arco, você leva uma empurradinha pra trás, galera! E olha só que legal! Agora, a gente já consegue acessar um outro lado da escola! Um lado sombrio! Pera, eu tenho que parar de fazer esses emojis porque eles fazem barulho, né, galera? E aí eu não fico sabendo se esse barulho é mesmo dos emojis ou então do... Ai, meu Deus, galera! Olha só onde eu vim parar! Não, não, não! Não era pra gente ter feito isso! Vamos voltar pra escola! Tá, a escola deve ser por aqui porque o caldeirão tá aqui em cima! Beleza, 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 beleza! Tá, entramos de novo na escola e a gente tá sozinho no mundo! Meu Deus, as coisas já começaram a ficar estranhas por aqui! Mas vocês viram que a gente entrou lá, a gente só não pode demorar nesse primeiro passo! Então, primeiro, a gente clica bem aqui e agora a gente vai pegar o nosso arco! E agora a gente dá uma flechadinha aqui, ó, pra atravessar a parede, galera! Nem sempre vai de primeira, mas agora foi! Beleza, mano! Agora tudo que a gente precisa fazer é preparar um veículo aqui, galera, ó! Então vamos vir um pouquinho mais pra cá sim! E agora a gente tem que pegar aqui um veículo! Mano, eu não tô podendo usar veículos aqui! Tá, isso bugou! Eu vou ter que realmente entrar em outra escola! Tá, beleza, galera! Já entrei aqui na escola de novo e vamos lá entrar na passagem secreta! E como vocês podem ver, o horário só está se aproximando mais para a madrugada! A gente tem que fazer isso logo! Porque quanto mais o tempo passa, mais isso fica perigoso pra gente! Porque a gente tá sozinho! Então vamos encostar aqui no cantinho e agora pronto, galera! Tudo que a gente precisa fazer agora é pegar aqui, ó, um super veículo que voa! Tipo... Ai, galera, não tá dando pra pegar o veículo que voa! Então já sei! Vamos pegar aqui uma vassourinha e subir nesse lado da escola! E tcharam! Quando você menos esperar, você vai estar aqui, galera, na parte de cima da escola! Tá vendo só? A escola meio que tá invertida! Então, agora sim meio que tá certo, né? Porque ali embaixo é o teto! E a gente tá pisando sim no chão! Então, vamos aqui por cima pra gente investigar, galera, se não tem nada de estranho! E deixa eu ir pegar o ninja também, né? Tadinho, galera! O ninja ficou sozinho! A gente esquece que ele é medroso! Eita! Eu saí da passagem secreta? Mano, a gente tá! A gente não pode passar por ele, senão a gente cai! Vamos fazer de novo o passo a passo pra entrar aqui! É só sentar aqui! Aí a gente passa pra cá com a flecha! Beleza! E agora a gente usa aqui a nossa vassourinha e pula pra cá, galera! Beleza! O ninja veio pra cá pra pegar uma caroninha com a gente e eu consegui pegar ele daqui! Agora ele pode ficar aqui comigo, ó! Dando uma volta por cima da escola! Pelo menos ele não vai tá sozinho, né? Vamos investigar aqui o que tá rolando nessa área da escola, galera! Olha só isso daqui! Tá! Pelo jeito não tem nada de anormal por aqui, né? Vamos só ver se não tem ninguém aqui! Nenhuma coisa que vai me dar um susto, sei lá! E depois a gente fala pro Kirinha que a gente entrou! Mas antes a gente se precaveu! Tá vendo? É assim que o grande espião faz, galera! Ó! Tem uma poçãozinha aqui! Beleza! Nada de estranho por aqui na escola, né, galera? Olha só que coisa mais legal! Então, vamos aproveitar! E agora a gente sabe que tá tudo bem aqui na parte secreta da escola! A gente pode entrar e falar pro Kirinha! Ah! Você achou mesmo que ia me enganar, Kirinha? Olha só que legal, galera! Vamos entrar aqui agora então! Uou! Beleza! Passa! E o ninja? Cadê o... Galera, cadê o ninja? Pera, mas o ninja não é o nosso foco agora! O nosso foco, na verdade, é... Vocês viram o que tá acontecendo na escola, mano? Tá tudo meio escuro aqui na parte secreta! Geralmente é escuro aqui, mas não tão escuro assim, com essas partículas estranhas saindo! E também essa música mais aterrorizante tocando, galera! Meu Deus do céu! Eu não tô gostando nada disso daqui, não! Tá! Então vamos logo lá até o final, galera! Porque assim a gente pode falar pro Kirinha que a gente entrou aqui, né, mano? Já que a gente já tá aqui, pelo menos o ninja também apareceu aqui pra me ajudar! Vamos nessa então, mano! Tá, mano! Tomara que não tenha nada! Até porque, galera, eu esqueci de falar pra vocês que hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, 3 da manhã, são, na verdade, dia 31! Ou seja, mano, dia 31 é o dia oficial do Halloween! Isso não é uma boa ideia do que eu tô fazendo! Mas, pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui... Beleza, aqui tá tudo certo, não tem nada! Tá bom? Tamo aqui, olhando... Tá vendo, galera? Eu sou corajoso, meu amigo! Eu não tenho medo de nada! Agora vamos embora logo daqui! Tá bom! Eu sou corajoso, mas também nem tanto, né, galera? Eu sou corajoso, mas não ao ponto de ficar brincando, dando sorte pro azar! Então, vamos embora daqui, ô ninja! Ninja! Galera, cadê o ninja? Ninja, vamos embora daqui logo, mano! Galera! Ah, não! Mano, cadê ele, velho? Ninja, eu não gosto desse lugar! Vamos embora daqui! Cadê ele? Ele deve ter ficado preso! Ele tá aqui! Tadinho, galera! A gente ia deixar o ninja aqui! Coitadinho dele! Ele tava praticamente preso aqui! Mas não! Finalmente! Conseguimos tirar esse desse lugar, mal-assombrado, com aquela música toda estranha! Então, se eu fosse vocês, eu não entraria ali 3 da manhã no dia do Halloween! Pô, a galera toda vai... Ó, mano, ó, tem gente que vai entrar! Meu Deus! A galera foi toda sem mim, achando que eu ia entrar! Trolei todo mundo! Tá, ó, agora vai ficar mais fácil de clicar! Então, eu clico aqui! Ó, agora eu abri a mochila, mas não, 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 não! Eu tenho que pegar o item! Mano, não deu tempo, porque já tava pra começar o minigame! Tá, vamos tentar de novo aqui, então, né, galera? Ó, a gente tem que abrir aqui, e aí a gente clicou! Beleza, agora sim vai dar tempo, porque a gente tem mais de 10 segundos pra fazer isso! E o item que a gente vai ter que buscar é esse item aqui, galera! Que é um item que você compra, né, lá dos itens do News Guy e tal! É um itemzinho que ele fica girando! Muito, muito, muito legal, galera! Você também consegue fazer esse bug que a gente vai fazer? Se você tiver uma vassoura e tomar um power-up, belezura pura! Então, ó, agora tudo que a gente vai fazer é colocar esse emoji aqui, ó! Que é um emoji do Halloween que a gente deita! E a gente vai deixar esse emoji bem aqui! E quando a gente usa o nosso negocinho de voar, olha só que legal que acontece! É um bug que a gente sai voando, galera! Olha só que legal, mano! E aí tudo que a gente precisa fazer é chegar desse lado aqui, a gente deita e ativa o negócio pra sair girando! E a gente basicamente vira, tipo, mano, sei lá, um helicóptero! A gente saiu do minigame, galera, ó! Tem um negocinho, um bonequinho caminhando aqui e a gente tá do lado de fora! Enquanto todo mundo tá lá dentro brincando, jogando, a gente tá aqui, ó! É lógico que a gente não consegue, né, ver o que tá lá dentro e nem as pessoas! Mas na verdade a gente consegue sim, mano! Será que... Olha só, pessoal, será que ela tá me vendo? Será que deixa eu ficar bem aqui na pontinha, ó, ela me vê? Vamos tentar chamar a atenção de alguém aqui? Mano, isso vai ser muito legal! Eu acho que a galera não vai dar muita bola pra mim, porque eles tão jogando minigame, eles tão correndo contra o tempo pra montar uma roupinha muito legal! Mas enquanto isso a gente pode aproveitar pra poder ver os lados secretos desse minigame! Tipo quando acaba o minigame, a gente vem sair nessa sala secreta, a gente fica aqui paradinho pra votar! Mas olha só que legal, se a gente fizer esse bug, a gente não precisa ficar paradinho lá, não! A gente consegue ficar aqui, ó, de boas, desfilando e tal! E olha só como é que é legal, galera! Basicamente é um lugar que fica do lado de fora aqui do minigame, né? O minigame ele fica aqui dentro e a gente fica desse lado, galera! E ali embaixo vocês podem ver que tem a ilha do robozão! Olha só ali no cantinho, que legal, galera! Então se a gente for caminhando, eu acho que a gente chega lá na ilha! Isso é muito, muito top, galera! Lembrando que pra você chegar aqui, você só tem que voar muito alto, né? Então de todo jeito você vai ter que fazer o bug da mochila! Então passo 1, fazer o bug da mochila! Depois, o passo 2, é dar um jeito de voar! Eu usei esse bug de ficar deitado no chão do Halloween junto com esse cajado! Mas como esse cajado talvez algumas pessoas possam não ter, um jeito muito legal e baratinho de você fazer, galera, pra você não ter que comprar o cajado se você não tiver que gastar suas gemas, é o seguinte, pessoal! Você pega, toma um power-up antes de começar o minigame, e aí, quando começar o minigame, você pega a sua vassoura, tá? Você tem que tomar o power-up antes de entrar no minigame e já entrar com a vassoura! Porque lembrando, se você entrar aqui e não tiver com a vassoura ou com o item na mão, você não consegue mais pegar, porque como vocês podem ver, a sua mochila some daqui, galera! E aí você não vai conseguir fazer! Você pode fazer isso tanto com esse item, tanto com a vassoura e também com a prancha de snowboard, que é bem legal, né, mano? E olha só que legal, gente! Vamos voltar aqui pra essa área aqui, galera, que é a área da votação, porque a galera tá terminando de fazer a roupinha deles. E uma coisa que vai ser muito engraçada é quando terminar o minigame, que todo mundo vier pra cá, eles vão estar na votação e tal, e eu quero saber o que vai acontecer comigo. Será que eu vou vir pra cá também teleportado junto com eles, ou será que eu vou poder ficar desfilando por aí? Isso ia ser bem engraçado, galera! E olha só, mano! A gente pode ficar aqui e dar uma volta, a gente pode ficar relaxando e ver um pouquinho mais esse lugar, que é um lugar tão bonito, né, galera? Uma pista de desfile aqui, só que a gente só fica aqui travado quando vem no final da votação do minigame. Vocês gostaram desse bug e dessa passagem secreta, mano? Eu simplesmente amei! E agora, ó, faltam 10 segundos pra gente descobrir o que vai acontecer. O que será que vai acontecer, mano? Eu tô nervoso! Será que a gente vai ser teleportado, ou será que a gente vai poder ficar aqui zanzando? Ah, e agora, e agora, e aí, e aí, e aí, e aí, e agora, mano, e agora? Ah, não, a gente foi teleportado! Ah, não, galera, olha que chato, mano! A gente veio parar aqui e todo mundo fez uma roupinha estilosa, ó, a Mari e o Felipe, ó. O tema era animais e zoológico, então vamos aproveitar que a gente já tá aqui e vamos votar em alguém, porque eles vão se votar um no outro, né? E aí eu tenho que votar pro desempate. Ahn, será que alguém vai votar em mim? Não é possível que alguém vai votar em mim, mano? Eu não fiz nada, velho, eu não fiz nada. Tá, vamos botar no Felipe, então, e vamos ver quem vai vencer, mano. Como assim? Eu nem fiz a roupa e ganhei! Eu tava, eu falei, galera, olha só que louco! Eu nem fiz roupa e eles dois votaram em mim. Tá vendo? Esse bug é muito legal. Você mesmo sem jogar, você ainda consegue uns votinhos e fica bem na posição final. XD Good, que tá exatamente aqui, galera. A gente vai precisar, primeiro, pegar um veículo e a gente entra lá no minigame com um veículo, tá? Mas não é assim. Primeiro eu vou fazer aqui a minha transformação pra Cat Noelan, porque, como vocês sabem, a gente vai enfrentar o Hawk Moth. Então, pode ter veículo, pode ter bug, pode ter passagem secreta, mas quanto mais coisas, tipo um super poder, é melhor. Então, ó, o que a gente vai precisar fazer é o seguinte, ó. Vamos esperar o minigame resetar aqui. A gente pula e na hora que a gente pular, a gente abre a bolsa. E aí a gente pode escolher algum veículo pra poder ajudar a gente, tá, galera? Como eu gosto bastante do skate, eu acho que eu vou de skate pra poder andar de skate aqui dentro. Assim a minha velocidade vai ser maior e... Peraí, o que que aconteceu? O bug do skate não funciona. Galera, mano, vocês estão vendo isso daqui? Mano, eu vim parar no mundo de noite. Ficou, tipo, eu tô sozinho aqui agora? O que que tá acontecendo, galera? Tá, eu acho que eu tô um pouquinho assustado com isso tudo. Então, talvez é melhor a gente ir pro segundo bug, né, galera? Esse não deu muito certo, não. Então, galera, aparentemente esse bug aí foi corrigido. A gente não consegue mais entrar com o veículo dentro do Miraculous Hunt. Mas ainda tem um segundo modo que a gente consegue entrar e burlar o sistema de segurança do Hawk Moth. Assim a gente vai conseguir entrar numa passagem secreta. O meu amigão Nathanael já tá comendo um hamburgão pra dar uma força pra essa super missão. E ele também tem um guaxinim parecido com o meu. Parecido com o ninja. Só que o dele é só o guaxi. E o meu é o guaxi ninja. Então agora, ó, vamos se preparar pra gente poder entrar lá. E agora eu vou ensinar pra vocês o segundo bug. E esse é o mais legal de todos, mano. Vamos lá, ó. Primeiro vocês vão precisar pular aqui assim, ó. Vocês pulam assim. Não, eu fiz errado. Eu tenho que pular e já abrir a bolsa. Muito bem, agora a gente desce aqui até o final. E pega esse item aqui, galera. Exatamente. E aí a gente tem que colocar aquela pose de deitar. Eu não consegui colocar a tempo, mas agora eu vou colocar aqui dentro. E se tudo der certo, vocês vão ver que a gente entrou aqui com o bastão na mão. E não dá pra gente tirar ele da mão. Então essa é a ideia, tá, galera? Porque agora a gente vai fazer aquele bug de voar aqui dentro. E o Gude, que é o meu amigo que me ensinou, já tá dando boa sorte. Porque ele sabe que esse bug é maluco. Então pra gente ativar o bug, a gente primeiro aperta o botãozinho aqui pra girar o cajado. E agora deita no chão. E agora se tudo der certo, olha só isso aqui que louco, galera. A gente meio que sai voando sem controle. E se a gente der sorte, a gente consegue, tipo, dar uma bugadinha e, tipo, voar pro céu. Mas não é muito fácil fazer isso, não. Então vamos tentar aqui, ó. É meio doido. Você vê que a gente fica bugado. A gente tem que encontrar a passagem secreta voando, literalmente voando. Olha, olha, galera. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Ô, beleza. Olha só isso daqui. Vocês tão vendo só que louco? A gente tá do lado de cima do novo minigame aqui. Na verdade a gente tá do lado, do, tipo, do ladinho, assim. Se a gente entrar aqui, ó, vocês conseguem ver que é tipo uma passagem secreta, ó. A gente conseguiu atravessar a parede. Mas o mais legal de tudo é se a gente conseguir subir. Então, ó, aqui o Nathanael tá jogando, mano. Pra quem não sabe, o Nathanael é membro do canal. Por isso que todos os vídeos ele pode participar aqui com a gente e jogar e tudo mais. E, mano, eu fiz o bug doido e voltei aqui pra dentro. Então, ó, vamos tentar voar aqui porque eu não quero ficar do lado. Eu quero ficar do lado de cima. Porque eu já testei uma vez, galera. Eu fiquei, tipo, controlando aqui, ó. Vocês podem ver que a gente, tipo, atravessou a parede aqui. Mas eu não quero ficar aqui. Eu quero ficar do lado. Eita, mano. Tá, agora eu tenho que correr. Porque o Hawk Moth tá aqui perto, mano. Ó, beleza. Usamos pra correr dele e agora estamos do lado de cima. E olha só que legal. Aqui do lado de cima a gente consegue enxergar todo o mundo. E olha só o Hawk Moth aqui. Esse bug é muito legal porque a gente consegue avisar os nossos amigos onde o Hawk Moth tá. Por exemplo, ó. Eu vi que tinha alguém aqui por perto. E a pessoa provavelmente correu e se escondeu. Tipo que a Laura tá jogando. Se a Laura fosse minha amiga e eu estivesse conversando com ela, com certeza eu ia falar assim. Laura, corre daí, mano. O Hawk Moth tá aqui perto. Mas ele não tá. Que bom que a gente não precisou avisá-lo. Então, ó. Vamos procurar ele de novo aqui porque eu perdi... Opa, peraí. Ih, se ficou vermelho é que ele tá perto. Eu perdi ele de vista, mas ele tá perto. Tá pra cá ou tá pra cá? Eu acho que tá pra cá, ó. Que ali ele não deve tá, mano. Aqui é o quartinho dele. Olha só que legal, galera. A gente consegue ver o mundo todo daqui de cima. E quando a gente passa perto da porta, ela levanta, ó. Na verdade, é só se alguém passar perto da porta. Se a gente passar, ela não levanta. Mano, cadê o Hawk Moth, velho? Eu não tô encontrando ele, ó. Aqui tem uma pessoa. Ninguém foi... Só teve uma pessoa até agora, ó. Onde é que tá o Hawk Moth? Onde é que tá o Hawk Moth? Onde é que tá esse... Eita, ele pegou aqui alguém. Ele pegou aqui alguém, galera. Acabou de transformar. Não, na verdade não foi o Hawk Moth. Esse daqui foi o próprio Akuma que pegou. Então o Hawk Moth não deve tá pra cá se os Akumas dele estão aqui. A gente tem que ficar olhando as portas, ó. O Nathanael tá aqui e aquela porta abriu bem ali. Então deve ter alguém pra lá também, velho. Ó, achei. Achei o Hawk Moth, galera. Vamos lá chegar nele então agora. Vamos chegar pertinho dele aqui. E aí, Hawk Moth, beleza, meu amigão? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Ah, galera. Pera aí, ele tá... Pera aí. Mano, olha isso. O Hawk Moth tá tentando me seguir. O que que é isso, galera? Olha só isso daqui. A gente consegue controlar o Hawk Moth, ó. Ele tá, tipo, identificando que tem uma pessoa. Mas a pessoa sou eu. Então ele fica só parado esperando eu me mexer. Olha só. Se eu me mexo pra cá, ele vem pra cá. Se eu me mexo pra lá, ele vem pra cá. E eu deixei o Hawk Moth parado esse tempo todo. O que ajudou a gente a vencer. Olha eu no bug doido. Olha eu no bug doido. Uou! Que divertido, mano. Esse bug é muito legal. E, galera, vocês repararam o que aconteceu aqui, né? Eu tava controlando ele. Tá bom, eu tenho que investigar mais essas passagens secretas lá. E também esse meu novo super poder. Mas eu já tô muito feliz só de saber que a gente bugou e trollou o Hawk Moth. E se vocês quiserem, eu posso usar isso pra trollar os meus amigos. Tipo assim, eu posso chamar o Kira pra jogar e ele não sabe que eu tenho esse super poder. E eu posso controlar o Hawk Moth pra ir atrás do Kira e perseguir ele o tempo todo. Isso ia ser muito legal, galera. Tchau, tchau, tchau.